canal prazer lucas pessoal vou mostrar pra vocês como sair de o l pra nuvem no aplicativo do ipod você quer saber mais então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso um pouco mais galera muito simples tá se você analisar aqui ó tá como l você vai vir aqui em cima vai vir aqui ó pegar setinha que é melhor você vem aqui ó tá nas três barrinhas e você vai vir aqui em ajuda ok ajuda aqui em ajuda você vai vir dados cadastrais dados cadastrais e aqui ó quero fazer entregas sendo o l nuvem tá então você vai entrar aqui e olha só que bacana essa atualização que houve aqui no aplicativo do ipod eu quero fazer entregas sendo nuvem para trocar sua categoria para nuvem você precisa estar há 35 dias sem fazer entregas como operador logístico tá que é o l beleza fale com o nosso suporte e peça essa alteração você precisará enviar uma foto sua para o perfil uma foto da sua cnh física ou digital se for entregador de carro moto uma foto do seu rg frente e verso se for entregador de bike beleza aparentemente parece só essa tela aqui tá mas não é só essa tela se você rolar aqui para cima aqui embaixo tem um ícone para você falar com suporte beleza e através desse ícone que você vai solicitar a alteração da categoria da sua conta beleza então se você clicar aqui ao falar isso com suporte vai abrir essa janela e aqui ó ele já dá um um up tá quero fazer entrega sendo nuvem já recebemos a sua solicitação para seguirmos com atendimento por favor aí coloca nome cpf em caminho novamente rg e cnh legíveis dentro do prazo de validade dentro pra de validade é a cnh tem que tá ficar dentro do prazo de validade não pode estar vencida tá então vamos lá foto do seu rosto de nítida e em local claro no caso da cnh digital enviar a o arquivo imagem com qr code tá após o envio é só aguardar o prazo de ser até cinco dias úteis você receberá um retorno aqui nesse mesmo suporte lembrando que além do envio da documentação correta você precisará estar a 35 dias sem realizar rotas para ir para migrar para nuvem que que isso quer dizer galera isso quer dizer que você vai ficar parado 35 dias até você fazer essa migração para nuvem tá então é isso daí que o ifood propõe beleza pessoal que pretende aí mudar de ol para nuvem tá aí uma ótima opção tá só pra pra você mudar isso a conta porém né galera você sabe que ficar 35 dias parado sem poder trabalhar é complicado é nem todo mundo consegue ficar parado esse tempo todo aí por isso que eu falo para vocês pessoal não trabalha com o aplicativo só tá tenha mais de um aplicativo tenha dois três quatro aplicativos para você poder suprir aí a demanda é de ganhos aí né mensal sua e da sua família beleza então é isso vídeo de hoje foi esse eu espero que tenha ajudado vocês aí se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal beleza forte abraço a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo fui